A reflexão, vamos lá, pois é. Reflexão do dia, proibiu a piracicaba agora, escritor Paulo Coelho, muito amigo. Ele era muito, sabe quem era muito amigo, Paulo Coelho, vivia junto? Você sabe, Ana? Com quem que o Paulo Coelho vivia junto? Era muito amigo, muito próximo. Chamado de mago. Paulo Coelho, por esse amigo, era chamado de mago. Vocês não sabem? A Ana chegou até no show, uns dois shows, ela foi desse cantor, já faleci, mas ela foi. Já explico quem que é. Vamos para a reflexão do Paulo Coelho. Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado, consegue estar certo duas vezes por dia. Oi, que legal! Isso é verdade, né? Menos o nosso. O nosso nem querendo estar parado, está certo. Mas é verdade, quando esse ponteirinho para, em dois momentos, o ponteirinho vai dar a hora daquele momento. Olha que legal, Ana, entendeu? Não é que você está de tudo errado, Ana. A gente não tem que parar com isso, ficar se julgando, vai, estou errado. Não é, está certa. Não é? Qual o ponteirinho do relógio? Como é que você fez aí, ponteira do relógio? Quando o ponteiro do relógio... Está certo! Gostei disso, né? Quer ver? A gente tem que estar totalmente errado, né, Ana? Ô, Maria? É. É, eu vou gravar isso aí, hein, depois você me acusar, eu vou falar, tá vendo, Maria? Falou que não. Está aí a nossa reflexão. Gostei disso daí, gostei.